O número de mortes em acidentes nas rodovias federais caiu 10% no feriado da Páscoa deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram registradas 108 mortes. Em 2012, foram 120. Os estados com maior número de mortes foram Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Os acidentes também diminuíram. Foram 2.429 neste ano contra 2.674 no ano passado. Uma queda de 9%. O número de feridos também caiu. Os dados da Polícia Rodoviária Federal foram divulgados hoje.